E bom, galera. Voltei, galera. Esse é o jogo aqui que a gente vai jogar, né? Ai, eu tô preso. Ai, tá. Sai, sai, sai. Lembra que eu já sei jogar esse jogo, já que eu tava jogando antes de vocês. Antes de eu estar gravando já. Então, acho que eu vou ser bem profissional aqui. Ó, viu? Ó, viu? Ó, viu? Ó, apete com o mestre Guilherme. Aqui não tem essa, não, de perder, não, aqui. Gente, vai ter alguns anúncios aí que eu vou ter que cortar esses anúncios aí. Que o jogo tem anúncios, é. E é, isso é um estrume. Tem uma coisa... Eu tô morando. Eu tô longe, longe de toda essa destruição aí de... Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Mas sim, vai. Vem se a gente rodar, tá, vai. Vamos, 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 que se não... Logo, logo, vou, 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 vou. Aqui, ó, viu? Aqui, ó. Não sei por que não veio anúncio. Mas tá bom, né? Isso é bom, né? Ao invés de vir anúncio que atrapalha o vídeo, né? Então, tirando os anúncios, tá bom. Eu tenho certeza que eu ia vir anúncio agora. Eu sabia. Já vou. Já volto que eu vou cortar o anúncio. Voltei. Gente, agora vamos continuar aqui. Um estrume de boi. Isso aqui é um estrume de boi. Isso aqui é um estrume de boi. Isso aqui é um estrume de boi. Sai, sai. Ai, não! Eu vou morrer. Oh, não, erou, 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 erou. Oh, que burro! Ele se matou. Ele se matou, velho. Ele se matou, velho. Sai, sai, sai. Sai, sai. Toma! Ai, não, não, não. Tô falando com a minha galera. Ai, 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 tá bom, não, não. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, sai daqui. Sala. Toma! Só fácil. Ó, e quando você vem, você não vem anúncio. Mas quando você perde duas vezes, você vem anúncio. Vê se pode isso, né? Quando você vem, você não vem anúncio. Aí quando você perde, vai ter que ver anúncio. Porque você é perdedor. Tu merece as anúncias. Ai, ai, sai, 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 sai. Ai, eu tô vivo. Sai, 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 sai. Eu não vou brigar. Eu não vou brigar nada, não. Vou brigar. Morri. Ah, mas eu tenho moedas e eu posso ressuscitar esses otários. Quem sobreviveu aqui? Deixa eu ver. Ó, se alguém sobreviver, ó, já vai, já vai ser, é, já vai ser estrumado com essas armas aqui, ó. Ninguém sobrevive aqui, ó. Ó, o azul. É o azul que tá vivo. É o azul. Olha, Guilherme gostou dessa. Se preparar. Opa, opa. Tem que me seguir anúncio, ó. Toma, toma, toma. Pera aí. Toma, toma. Toma, toma essa, azul. Toma. Vai embora, azul. É o azul? Vai, quem tá vivo, quem tá vivo, quem tá vivo, quem tá vivo. Eu vou tirar aí todos os lugares pra ver se a pessoa morre. E onde a azul tá? Não sei onde tá. Falei. Ninguém sobreviveu, caramba. Como que eu sabia que... Eu já vou. Voltei, gente, depois de um anúncio mó chato, caramba, né? Ó, viu, ó. Aqui é infinito. Aqui não precisa de coisa. Caraca, velho. Eu tenho, tipo... Tipo, ali mostra, tipo, quantas balas você tem. Se as balas acabar, você perde. E se o tempo acabar. Toma, essa. E ali é infinito, ó. Quando eu não treino na arma, ali é infinito. Uou, 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 uou. Sai, 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 sai. Eu humilhou de armas, velho. Ai, não, eu vou morrer. Eu vou morrer, velho. E não tem, não tem dinheiro também. Olha, olha a minha vildinha ali. Ai, não, não, não. Ai, não, não. Opa, ai, ai, opa, ai, opa. Se lhe me achar. Pera aí, ó. Tem muita gente que sacanagem, faz muita sacanagem. Espera a bala dele acabar pra poder matar ele. Mas assim não é comigo, não. Espera o Livinho até mim pra eu não bater nele. E vamos lá. Eu já vou, não sei, mas vamos continuar. Lembra que esse vídeo vai ter pouca duração. Porque, tipo, não vai dar muita duração, não. Porque, ai, não. Não vai ter pouca duração. Porque eu já vou ter que sair, hein, gente. Vou ter que sair. Eu vou ter que sair. Eu vou sair, porque a mamãe... Que eu acabei de tomar banho. E eu tenho que ir. Eu vou sair, entendeu? Eu vou sair. Mas com essa bomba aqui, com essa arma de bomba. Não tem essa não de eu perder, não. Não tem essa não de eu perder. É que esse todo... Esse dinheiro, velho. Esse dinheiro aqui é jóia, velho. Esse dinheiro. Ai, peguei, peguei. Meu Deus. Ai, sai, 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 sai. Não adianta. Eu tenho um milhão de moedas, cara. Tu acha que vai vencer? Corre uma... Caso que eu tenho um milhão de moedas, eu posso... Eu sou o rei daqui. Ok, ó. Eu tô no level 24. Não, na verdade eu tô no level 23, mas eu tô quase no 24. Meu Deus, eu vou morrer. Não, 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 não. Morri. Morri, velho. Morri. Tem que esperar o tempo acabar, hein. Level falido. Tá bom. Voltei, gente. Eita. Parece que eu tenho sorte de vir uma arma boa, hein. Viu? Já matei todo mundo em um dia. Então, level 24 já. Oi, ué. Ele tem uma motosserra. Vocês tão maluco, velho. Vocês tão maluco de lutar, velho. Não, não importa se tem motosserra, né. Esse cara luta também, né. Cara, tem uma motosserra ali perto de mim, velho. Aí não dá, né. Tinha uma arma boa, mas ele tinha motosserra. Aí não dá. Eu morri já. Mas nem passou um minuto, velho. Olha, ele tem uma dinamite. Ela explode. Ó, dinamite. Ó, dinamite. Ó, dinamite. Ó, dinamite. Cuidado que vai explodir e... Vai ver, tem uma nova música. Cuidado com as dinamites que ela explode. Fode. Cuidado, cuidado que elas vão explodir e... Toma cuidado que elas podem te matar. Toma cuidado que ela mata todo mundo. Toma cuidado com as dinamites. Eu não vou cortar não, porque o anúncio é bem curto. Peraí, tá sem... Uau. Opa. Aí sai. Sai, 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 sai. Meu Deus, ela pegou! Ela pegou, passou! Nem durou um minuto. Já foi... Voltei. Eu pulei o anúncio que eu não queria que o vídeo ficasse muito longo. Agora... Sai, 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 sai. Ai, sai, sai, sai. Opa, opa, olha aí, ó. Aqui, ó. Aqui é um ninjato. Aqui é um ninja, viu? Não tem essa briga, não. Olha, ó. Eu desvindico seus golpes ninjatos. Olha aqui, ó. Matei todo mundo. Kassar armas. Ó. Enquanto vocês perceberam, quando você passa um level, você ganha dinheiro. Então, tipo, isso é muito bom pra quem quer, tipo, reviver e tal. Ai! Bem, na hora que eu falei, caraca, ele ia jogar a bomba, a dinamite pra ela, pra poder explodir. Que sorte, sorte que isso não funcionou. Ok, a gente ganhou novecentos e mil mortos. Ai, aqui ó, viu? Esse é fácil, porque tem uma beirada aí, quando os inimigos veem, é tu... Tu mete porrada neles com essas porradas aí. Ô, caralho! Cara, tu vai morrer! Ai, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, meu Deus. Peguei, peguei. Ah, mata todo mundo, grave. Vai, 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 vai. desotida no cara opa 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 ai não eu caí mas eu venho a ser rodada e cada leve que você passa mais moeda você vai ganhando pego 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 peguei primeiro ai ai meu Deus eu vou morrer eu venci esse aqui esse aqui não presta muito nem precisa cortar esse anúncio caraca 836 moedas caraca agora sim olha essa bomba aqui mato todo mundo em 1 minuto vocês viram que eu não ganhei nenhuma arma nem quando você ganha dinheiro você não ganha armas uai carai não não rapaz de cara sai 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 opa meu Deus pegou uma arma agora sim agora é briga agora é briga agora é briga vai agora é briga vai não briga comigo não eu tô sem arma eu tô sem arma sai sai eu vou morrer eu vou morrer ae venci 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 mas eu também morri depois claca jogo bosta você nem precisa cortar isso aqui é só de 5 minutos pronto meu Deus opa 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 é difícil jogo tipo eles usam tipo uma bomba de cada vez tipo você não vê as bombas você só vê os tiros caraca já conseguimos 369 de moedas caraca meu Deus isso que parece Star Wars cara isso que parece Star Wars Star Wars Star Wars mas é Star Wars são muito bons a gente conseguiu já 400 715 moedas peguei a arma primeiro ai meu Deus sai meu Deus eu não divino as motocê as motocê uma vez e cortam a personagem ao meio fazer isso eu fui jogar pra longe opa opa não 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 eu já morri uma vez mas não vou morrer mais não opa esse foi estiloso ué porque eu não ganhei dinheiro opa peguei caralho que veio parece muito Star Wars ai 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 não 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 ai ai meu Deus tá explodindo tudo é é muito engraçado ai não 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 eu morri mas não tem problema eu posso gastar nas moedas morri morreu venci gente isso que nem precisa cortar é muito pouco um minuto opa peguei não não eu já vou não não eu debrei eu debrei caralho eu morri eu morri eu tive que debrei opa 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 aqui o Guilherme aqui o Guilherme é mito sou muito bom em atirar ó o cara morreu já pronto sou muito bom nesse jogo solta solta essa arma é uma arma ruim ainda não porque eu olhei minha única arma por que disso produção me explica caraca velho ele quebrou uma parte lá do mapa velho caraca que trapaceiro eu peguei uma arma que passou pra mim sai sai essa arma só minha não não tô com tô com sem arma nossa não posso gastar sai ai gostei valeu 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 é tá uma arma caiu na motosserra quem vai pegar eu não eu não vou pegar nada não sai 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 ai ajuda maluco toma vê se pega peguei opa essa arma aqui é boa ela tira ela tira bomba né toma toma com essa arma que apela muito essa arma aqui a gente apela muito ai não eu que venci eu não sei como eu venci eu tinha morrido ai depois disso ai depois disso eu não morri tudo nada e todo mundo morreu não sei como é impressionante como eu sobrevivi dessa forma como que eu venci dessa forma eu tipo simplesmente morri ai depois disso eu não morri todo mundo se matou não não tem problema eu posso suscitar aqui já volto que isso aí é no seu não tem problema Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.